E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de DepoFight Simulator aqui no canal do Vitão E olha só, como vocês puderam ver pelo título, eu estou aqui para zerar o evento, ou pelo menos tentar zerar o evento de verão galera Mas antes, tem uma coisinha que eu quero fazer com vocês aqui, antes de ir lá para o evento de verão E já deixa eu dar um salve aqui para o BootBN e para o CBhip que resolveu gravar aqui comigo hoje E olha as skins dos homens galera, aqui é só skin linda, olha como estamos lindos Tem um cara aqui com a skin de pulga, um carrapato, não sei o que é isso, que é o hippie Tem o Boot que está com a skin aqui do emoji nerd E tem o mais lindo de todos, não é que vocês adoram? Olha a skin de hoje, olha a mochila Estou lindo galera, seguinte, antes da gente ir lá para o evento de verão Eu tenho que vir aqui que eu quero fazer uma coisa com vocês, há muito tempo eu tenho que fazer isso galera Eu preciso fazer isso, que é comprar um feitiço aqui galera, olha só Aqui ó, eu quero comprar esta passiva do coelho, a Easter, Easter, não sei como se lê isso Mas enfim, aumenta o dano de sua arma, dano de magia e dano de banshee em 250% Isso porque ela está level 1, tá galera? Ela custa 12k, eu tenho 31k, enfim, vamos pegar ela aqui ó Beleza, trocado com sucesso E agora eu tenho uma nova passiva Meu Deus do céu, o que que é isso cara? Olha o nome do cara e olha a skin dele Ó, meu Deus galera, olha isso aqui Jesus O cara virou um macaco, olha lá É cada uma né gente? Agora que eu peguei aqui a passiva, deixa eu dar uma olhada aqui Vamos lá, eu tenho essa daqui ó, feliz ano novo, mas ela não é tão boa assim né galera Essa daqui é muito melhor ó Essa daqui já está level 35 e ela está 440% Essa daqui está 250, level 1 E vamos melhorar ela aqui galera, porque olha só Na mochila eu já deixei alguns trash buff preparado Então eu vou colocar isso aqui já ó Beleza, e agora eu vou só usar galera Vou usar tudo que tem aqui ó Tem algumas passivinhas, algumas trash Vou só sair usando aqui Tem bastante tá ó, tem bastante aqui Vou usar todas E vamos ver pra quanto que vai o level da nossa passiva né Beleza galera, acabou aqui Temos apenas duas e finalizamos aqui Todas as passivas que tinha Eu estou melhorando essa daqui também tá galera Ampulhita das sombras né Ela diminui aí o cooldown dos feitiços Estou até usando ela aqui ó Tá, tá com feitiço 5, arma 5, feitiço 4 CD de todos os feitiços Menos 18.9 Muito boa essa passiva tá Por conta da descida do dragão aqui né galera Aqui tá com refri e crítico Eu vou tirar aquele refri e aquele crítico ali Vou colocar 2 damage de 5 Vai ficar full dano 5 ali Vai ficar muito mais forte que isso E aí com essa passiva eu não vou precisar de cooldown né Porque a passiva já vai me ajudar ali a diminuir o tempo dela Bom, vamos aqui agora na nossa passiva que compramos E olha só galera Ela está level 12 e aumenta o dano da arma Dano de magia e de banxi em 1.2 mil por cento tá Então vou melhorar aqui ó Vamos ver quanto que dá pra deixar Foi pra level 15 Mais uma Level 17 galera Tá level 17 e aumentando o nosso damage Seja em 1.15k Olha só que spell forte E não tá no máximo ainda Tá na metade né Deixa eu tirar a minha de QI E eu vou colocar ela aqui ó Eu tô colocando feitiço 5 galera Não feitiço de mapa essas coisas Porque eu quero usar ela em todo canto né Eu quero usar ela no boss, quero usar ela na torre Então vou colocar só feitiço 5 em tudo ali Tô focando mais em feitiço por conta dessa spell do dragão aqui Então é isso Ficou assim ó Level 17 1.15k Por cento aí de damage né Muito forte Beleza Pronto galera Fizemos tudo que tinha que fazer aqui Na verdade eu só queria pegar essa passiva E melhorar ela com vocês aqui Pra vocês verem que ela é boa mesmo né É uma passiva bem forte aí Valeu But Adorei a sua skin Achei muito engraçadinha a skin do But E agora vamos para o evento de verão né galera Prontinho Olha eu aqui no evento de verão Neste evento maravilhoso Olha só que evento bonito né galera Vamos dar uma olhada aqui ó Vamos ver o que tem pra gente fazer Bom Tem isso aqui eu não vou comprar É tipo uma game pass só pra esse evento Não tenho roletas Vamos pegar agora E temos aqui o pet né galera O murlock Vamos ver se a gente já consegue completar E pegar o murlock né Já fiz aqui ó É brilhante mais e mais Beleza Tudo certo Duas armas Três armas Quatro armas E deixar as quatro aí Com o level 33 ou mais Agora o que a gente precisa fazer é galera Quero atingir o nível 20 do boss O nível 40 60 80 100 120 E 140 Tá Eu não sei se vai dar pra fazer isso Porque o meu damage está 125k E eu não sei se é o suficiente pra gente completar Então eu gostaria muito que vocês já deixassem nos comentários aí Qual o seu damage Tá Aqui no evento Não é seu damage no jogo Eu quero saber O damage de vocês Aqui no evento de verão E qual o level do boss que vocês já estão Então comenta aí Deixa aí que eu vou responder todo mundo E eu quero ver se tem alguém aí que tá mais forte do que eu também né Então vamos lá galera Vamos aqui no nosso boss E agora a gente tem que fazer ele aqui Até Ele chegar no level 140 né O meu está level Cadê? Dá pra ver só quando bate nele O meu está level 2 ó Então vamos ver aqui Se eu consigo avançar bastante né Ó level 2 Ok Vamos lá Vamos lá Tchau. Tchau. Aqui estou eu de volta, galera. Olha só, consegui chegar no level 93 e por bem pouco eu não consigo matar ele. O tempo acaba, já tentei umas 3 vezes, já tem mais de 1 hora de vídeo. Então está aí, com 125k de dano eu consegui deixar ele ali no level 93, galera. Agora é só a gente entrar no portal aqui para sair, não consigo mais matar ele. E agora vamos clicar aqui no nosso evento de verão. Deixa eu coletar aqui, consegui 52 patinhos, 91 no total, 1B de coco. Vou vir aqui no evento de verão, vou vir aqui em loja de evento, galera. E vou gastar um pouco dos meus coquinhos aqui. Vamos ver quantos patinhos a gente consegue pegar aqui. Vou pegar de 11M agora. Beleza. Agora de 33, acho que a gente consegue pegar bastante patinho. E agora tem de 100M, eu não vou gastar tudo isso aqui, galera. Vou pegar aqui, vou deixar 100M ali só para eu farmar depois. Então está aí, pegar 5, está ótimo. E conseguimos 124 patinhos, tá? Vamos olhar aqui o nosso pet, né galera? O nosso Banshee Murlock. Não consegui completar tudo, mas vamos coletar aqui o que a gente conseguiu completar. Então vamos coletar aqui uma arma brilhante mais, mais, duas armas brilhantes mais, mais, três armas brilhantes mais, mais, eterno, né? Quatro armas eterno mais, mais aqui. Todas no level 33. Chegar no nível 20 do boss. Chegar no nível 40. Chegar no nível 60. Chegar no nível 80. E quase que conseguimos chegar no nível 100. Então faltou três missões aí para a gente, galera. Chegar no nível 100, no nível 120 e no nível 140. Mas olha lá, para pegar o pet, são só dez missões. Então a gente consegue já reivindicar o nosso pet aqui, galera. E vamos equipar ele? Não dá para equipar ele aqui. Então depois eu volto para o mundo normal e eu equipo ele lá, tá? Olha só. Com os patinhos que conseguimos, né? Conseguimos já o pet. Lembrando que o pet é de fuse, né? Muito bom. Vamos agora para a nossa roleta, galera. Tô com um pet de 73 e ainda tem 153. Então vamos ver se com esses 153 patinhos, a gente aí dá sorte de pegar a arma. Como que é o nome da arma? Arma megalodonte, galera. Tá escrito ali, ó. Arma megalodonte. Enfim. Vamos lá. Me desejem sorte e partiu, galera. Tá aí! Recompensa, galera. Pegamos a arma, que legal. Agora eu tenho 102 patinhos para tentar pegar aí 10k de token. Vamos ver se a gente dá sorte de pegar os tokens com 100 patinhos, tá? A arma já foi, galera. A arma já tá ali no nosso time, hein? A arma já tá ali no nosso time, hein? Tá aí galera, nosso último girinho né, nosso pitch ficou ali em 102, não consegui pegar os 10k, eu acho que ninguém conseguiu pegar esses 10k ainda, deixa nos comentários aí se alguém já pegou a arma e esses 10k, e a pessoa tem que ter sorte duas vezes galera, eu tô feliz com a arma tá, espero que eu ainda consiga pegar isso aqui, ainda dá pra pegar alguns patinhos né, ainda vou tentar pegar 10k aqui pelo menos de token tá. Bom, então tá aqui o evento meio que já tá completo né, a arma que é o mais interessante, o mais importante já pegamos, o pet também já conseguimos, é claro que eu vou continuar farmando neste evento até ele acabar, Ah, creio eu que tem mais duas semanas de evento ainda galera, não tem como eu ver aqui, ah tem ó, nove dias de evento ainda, então aproveitem o máximo dessa roleta aqui, e que vocês consigam pegar aí 10k de token tá, eu acho que ninguém pegou ainda, mas se vocês jogarem aí bastante vai dar pra pegar sim. Bom, vou voltar lá pro mundo normal agora galera, porque tem uma coisa que eu quero muito ver, e é sobre esse novo pet Murlock né. Bom, e aqui no mapa normal do Apple Fight Simulator, eu quero ver uma coisa com vocês, e olha só galera, nossa arma já tá aqui ó, muito legal essa arma, me lembrou muito a arma de uma personagem Jinx, de um jogo chamado League of Legends cara, que eu jogo bastante, ou joguei bastante já, gostei muito dessa arma, achei bem legal, e o que eu quero ver galera, é no mapa 26 aqui tá, onde a gente coloca os nossos pets eterno em pet exótico tá, e eu já percebi aqui, que não dá pra pôr o novo pet exótico tá, só aparece o meu pet tier 10 de torre aqui galera, olha só, ele, eu consigo colocar ele exótico, mas não aparece aqui o Murlock né, que ele tá aqui ó, posso até convocar ele ó, olha o tamanho do Murlock, galera na moral, cadê meu pet de Natal? Deixa eu colocar lado a lado desses dois aqui, aqui ó, caraca o Murlock é maior ainda que o pet de Natal cara, que legal galera, então tá aqui galera, nosso pet Murlock gigantesco, muito legal, tem a nossa nova arma também, eu não consegui, na verdade não é que eu não consegui, ele não dá pra pôr exótico né, mudou o mapa ali agora, os eventos no caso, diário, ok, 9 da noite, não dá pra pôr ele exótico, e é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, lembra de deixar um like aí, eu acho que eu não pedi no começo, já deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra ajudar esta bolinha maravilhosa, tamo junto, e deixa nos comentários aí, se vocês já zeraram o evento, que eu vou tá respondendo todos vocês, beleza galera, até o próximo vídeo, valeu, e fui!